Como é que tem sido para Libretos lidar com o mercado editorial hoje? Como é que é essa inserção no mercado editorial, que já tem, enfim, grandes editoras já? E como que tem sido lidar com isso e com essa realidade que está sempre questionando o fim do impresso, enfim, como é que tem sido pensar também a internet e o mercado editorial em si? Bem, a gente sabe fazer várias coisas, aprendemos a fazer várias coisas até o livro pronto. A gente faz os livros bem feitos, acho que os nossos livros são de razoáveis para bons, e são bonitos, a Clô é uma boa designer, então os livros têm uma cara bacana. Daí chega na hora de botar o livro ao alcance do leitor, que é a distribuição. Esse é um problema muito sério para nós e para várias editoras do nosso porte. Por exemplo, um autor tem um livro bacana e tal, ele quer ver o livro dele lá, quer entrar na cultura e está o livro dele ali, bem exposto e tal. Daí, às vezes até ele vai perguntando o livro dele, não tem mais, o cara, como é que não tem meu livro aqui na livraria e tal. É que esgotou ali, tinha cinco exemplares, todos os cinco já foram comprados, e daí demora 20 dias para a livraria entrar em contato com a editora para pedir o livro. Não, daqui a 20 dias tem. O cara, mas como? Por que vocês demoram 20 dias para entregar aqui na cultura? Não demoramos. É que o processo é assim, nós podemos entregar em uma hora, a gente pega o carro e leva o livro lá. Mas então tem essas coisas assim, que a gente lida com isso aos trancos e barrancos. Agora, por exemplo, esse ano a gente conseguiu, depois de um muito, muito, muito esforço, muitas reuniões, muitas idas, até lá com a Book Partners, que é uma grande distribuidora nacional. Então, estamos entrando, expandindo um pouco e estamos, pelo menos, presente nas grandes livrarias. Agora, realmente, é a qualidade do livro. A gente pode botar os nossos livros, uma travessa do rio, mas ele tem que ter qualidade, porque os livros têm livros muito bons. Por que as pessoas vão comprar o nosso e não comprar os outros? Então, o nosso livro tem que ter uma divulgação, a gente aposta muito em divulgação. Tem uma assessoria de imprensa que é muito atuante, a Simone. Apostamos muito nisso, muito mais do que exposição com display na livraria, apostamos na assessoria de imprensa, apostamos que o nosso livro chegue a vocês, aos jornalistas, e que a gente possa também fazer divulgação. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. É um mercado muito difícil. Os livros são muito bonitos hoje em dia. Se a qualidade, eventualmente, não melhorou, mas a beleza dos livros, os livros são lindos. A gente entra na... A Cloak é design, a gente vai numa livraria, olha assim, um mais bonito que o outro. Isso aí é apelo, isso aí é uma coisa que chama a atenção. Então, nosso livro tem que estar ali. Várias pequenas livrarias, inclusive foi esse o motivo de saída da Feira do Livro, de algumas das livrarias pequenas, mas mais tradicionais de Porto Alegre, comentam, e provavelmente é um problema que aflige também as editoras, de porte médio para pequeno, que trabalhar com a concorrência das grandes redes é um problema, porque os descontos já são menores para o livreiro, nas grandes distribuidoras, e tu tem que alugar ou, muitas vezes, negociar para além da exibição, negociar, às vezes, espaços nobres, que tem grandes redes que cobram uma taxa para expor no melhor lugar da livraria. Esse tipo de despesa, esse tipo de investimento, ele, às vezes, encarece bastante o processo para uma editora pequena. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. A gente, nós sabemos os preços de botar lá um display, botar uma coisa, a gente não fez ainda isso. Não nos animamos. Às vezes, até pensamos, quando é um livro, que a gente aposta que ele vai ter uma saída boa, a gente pensa, mas não fizemos isso ainda. E a gente tem uma relação com essas editoras pequenas, com o pessoal, com a Lua da Bomboleta, com o pessoal da Palavraria, com o Rui da Palmarinca. Porque a desvantagem é essa, a pessoa vai para ir na livraria, no shopping, por exemplo, ela está no shopping, vai ao cinema, vai fazer um lanche, a livraria está ali e ela entra. E daí já vê uma coisa bacana e compra. E essas coisas do desconto é uma coisa que preocupa, preocupa bastante eles, eles têm essa coisa. E a gente procura ter, em primeiro lugar, são nossos amigos de muito tempo, são pessoas que enfrentam, de alguma maneira, os mesmos, alguns problemas muito parecidos com os nossos. A gente tenta fazer uma relação de nos ajudarmos mutuamente, de estar sempre atendendo, sempre... Mas é um problema muito sério para eles, alguns cinemas, por exemplo, de rua fecham, tomara que as livrarias não fechem. Mas às vezes é dura a vida, às vezes o pessoal, olha, às vezes pensa em largar tudo, por que eu estou fazendo aqui, com um lugar bacana, que as pessoas preferem ir lá no outro? E essa questão dos cinemas, das livrarias de ruas, assim como os cinemas, é bem complicada, porque o centro de Porto Alegre era um ponto cultural, e isso acaba se perdendo, elas estão indo para os shoppings. Como é que você vê essa questão? Como é que a gente pode reavivar essas livrarias? Como é que se pode trabalhar para que isso permaneça no nosso dia a dia? Reavivar a cidade, de um certo sentido. Elas têm, assim, uma enorme vantagem, isso chama a atenção, do telespectador, que é um atendimento personalizado. Você vai lá na Bamboleta, você conversa com a Lu, a Lu está por dentro das coisas, ela vai conversar contigo, te orientar, lá na Palavraria, fala lá com o Luiz Eron, com a Carla, com o Carlos, eles vão estar do teu lado ali, isso aí uma livraria grande não tem, eles estão expostos lá. Então, isso é um diferencial muito grande, isso é um diferencial que deve motivar as pessoas a darem, não que não vá comprar nas grandes, mas quando quer, por exemplo, quer um livro bacana, então vai lá e o pessoal está ali do lado, já leu os livros, já conhece, já sabe de quem são, já tem aquela história toda. Esse diferencial é importante que as pessoas se dêem conta quando querem comprar livro para si ou para dar de presente. Esse eu acho que é o diferencial, porque a disputa, econômico, de quantidade, de tamanho, essas mega livrarias são enormes agora, e abrem toda hora, isso aí também é bom, quer dizer que o livro está vivo ainda, vocês estão investindo para uma enorme estrutura que o livro está vivo. Então, isso aí, por um lado, é bom, mas é importante que haja esse local, esse espaço, onde as pessoas vão ter esse atendimento personalizado, onde vão poder estar em um ambiente bacana, vão encontrar seus amigos também. Eu acho que essa seria uma forma, assim, de as pessoas pensarem nisso quando vão comprar um livro. Rafael, me interessa também, a gente está falando de editoras, mas também, como já tu falou, de atendimento personalizado, também o humano no Rafael, então, eu queria saber primeiro, partindo da leitura, partindo de como o leitor, tu já deu algumas tintas, algumas biografias, algumas não, mas o leitor, o que tu está lendo, como tu lê, as formas que tu encontra os livros, eu queria que tu desse o teu perfil de leitor. Eu sempre li muito, mas li, assim, de uma forma meio desorganizada, então a minha formação é meio desorganizada, mas, e eu também, por exemplo, quando comecei a fazer esse trabalho, eu acabo lendo muito as coisas que, ocupando o tempo, lendo coisas que têm a ver com o trabalho que eu estou fazendo. Mas eu fico assim, daí a leitura de lazer perde um pouco, lazer não, lazer com todos, mas agora eu estou, me organizei para ler, então eu estou lendo agora, estou lendo a obra do Milton Otto I, a obra do Cristóvão Teza, esses dois, assim, estou querendo, estou querendo, e estou me envolvendo muito com a obra deles, é um enorme prazer, assim, tanto um quanto o outro, de ter contato com a forma, a narrativa deles, o tema que eles colocam, essas coisas, assim, eu estou gostando muito, assim, estou lendo alternadamente um e outro. Rafael, a gente falou antes disso de dar vida à nova cidade, tu és um cara que, enfim, por todos os livros que tu já escreveste, tem uma relação forte com a história da cidade, como é que tu tens visto, como a cidade tem caminhado nos últimos tempos, muitas discussões com essa história de reviver a cidade, dar vida, Largo, Glênio Pérez, Araújo Viana, agora o Cais, como que tu tens visto essas disputas? É, primeiro lugar, se perder um pouco a noção de espaço público, e esse é um problema, e eu acho que a coisa mais bacana, assim, dessas movimentações, o Comitê em Defesa da Alegria, essas organizações que estão se criando ali, Cidade Baixa, Cidade Baixa, tem um movimento bacana lá, é a valoração do espaço público, é necessário, por exemplo, eu fiquei chocado quando se proibiu manifestações do Largo, Grênio Pérez, quando ele foi criado exatamente para sediar manifestações, quer dizer, tiraram, então, o Troyes foi criado para uma função e perde aquela função e agora parece estar sendo retomado. E essa coisa também da circulação na cidade, esse é um, eu acho que é uma discussão muito interessante de ser travada, Porto Alegre é uma cidade que está se esgotando, está se esgotando por um modelo de incentivo automóvel, incentivo ao transporte individual, e a cidade está perdendo muito com isso em qualidade de vida. Eu acho que a grande disputa é a valorização do espaço público, o espaço público tem que estar a serviço das pessoas, tem que ser ocupado, tem que ser fluído pelas pessoas, e essa coisa, sim, Porto Alegre sempre foi uma cidade muito participativa, por exemplo, desde a enchente de 1941, se a legalidade, Porto Alegre se mostrou uma cidade politizada, uma cidade com o exercício da cidadania voltada à política, em 1941 ela se mostrou uma cidade de cidadania do ponto de vista da solidariedade, porque com todo o flagelo que houve se criaram várias redes de proteção das pessoas. Então, Porto Alegre tem umas peculiaridades de ser uma cidade participativa, uma cidade muito que se preocupa com os outros e tal, e às vezes parece que isso está perdendo um pouco esse perfil, isso aí é uma coisa muito preocupante, a cidade está um pouco desleixada nessa coisa de não valorizar as suas conquistas, não valorizar os espaços que ela dispunha. Muito obrigado, Rafael Guimarães, agradeço também a presença dos colegas jornalistas, e o Frente a Frente de hoje fica por aqui, agradecemos a sua companhia, a sua audiência, lembrando que reprise no domingo às nove da noite. Tenham todos uma ótima semana, até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto